Música Música Oh, sonho de amor As noites sabem como te verei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu jamais tomei E você é real, porque você não vem Oh, sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Música Quando eu vejo tocarem lá no céu O universo vai tudo estremecer E as estrelas rodando em carro o céu Testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh, sonho de amor Música As noites sabem como te verei Música Não conto pra ninguém Música Música A lua sabe que eu jamais tomei E você é real, porque você não vem Oh, sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Música Música A lua sabe que eu jamais tomei